Gabigol melhor que Hendrick e Vitor Roque? Calma aí, não sou eu que estou dizendo isso, estou começando o vídeo aqui fazendo uma pergunta Mas se mais nada deixa o likezão e se inscreve no canal Pois bem, o craque Neto deu uma declaração hoje nos donos da bola Simplesmente colocando o Gabigol acima de Hendrick e Vitor Roque Sim, de fato, pelo que já foi feito no futebol, o Gabigol está acima, principalmente aqui na América do Sul, né? Lembrando que Hendrick e Vitor Roque são apenas garotos, são de 18 ou de 16 anos O Gabigol já foi para a Europa e não deu certo Mas enfim, ele deu muito certo aqui no Flamengo e como deu, né? Inclusive, deu duas Libertadores ao rubro negro e chegou a outra final de Libertadores, foi vice Enfim, já foi campeão de Copa do Brasil, bicampeão brasileiro E trouxe o neto e falou o seguinte Abreaspo, vocês ficam falando aí, nossa o Hendrick é bom, ele vai ser craque Ah, mas o Vitor Roque mais o Gabigol é um milhão de vezes melhor que os dois juntos Fecha aspas, foi isso que o craque neto disse nos donos da bola E aí eu pergunto a vocês, vocês concordam com isso? O Gabigol é melhor do que o Hendrick e o Vitor Roque? Comenta aí E aí E aí Obrigado.